Muito bem queridos, vamos repartir a palavra de Deus agora, eu queria que você tivesse, se você tem a Bíblia, abrisse no livro de Neemias Neemias, capítulo de número 1º, se você não sabe onde é Neemias, ele está entre Gênesis e Apocalipse Algum lugar aí você vai encontrar o livro de Neemias, tá? E vai ter na tela também, mas eu queria que você abrisse aí, porque nós vamos ler vários textos Neemias capítulo 1º, vamos lá no primeiro capítulo do livro de Neemias E eu queria fazer algo aqui que é não convencional, eu queria começar o sermão pelo final No final desse sermão eu vou fazer um convite para você, um convite em uma determinada área da sua vida Só que eu quero fazer esse convite agora no início Pensa e, por favor, eu queria que você desse um sinal para mim aí Tem alguém aqui nessa manhã que precisa recomeçar em alguma área da sua vida? Dá um sinal para mim Imagina, nós estamos todo mundo no mesmo barco, né? Recomeçar Segunda pergunta Você sabe que área é essa que você precisa recomeçar? Dá um sinal Você tem clareza absoluta, você sabe o que é Terceiro Você já tentou e falhou recomeçar nessa mesma área? Dá um sinal para mim Então é todo mundo reincidente Todo mundo reincidente, parece Então eu acho que eu tenho a palavra de Deus para o seu coração hoje Olha, só para você ter ideia Essa palavra não está escrita Tudo que eu tenho de nota dela são essas palavrinhas escritas aqui na minha Bíblia Por quê? Porque isso foi um incômodo de Deus ao meu coração E eu rabisquei isso aqui ali no escritório hoje E não é que eu não me preparo para vir pregar Nunca, eu nunca cheguei nesse público que eu não estivesse preparado para pregar Mas houve uma mudança de Deus hoje no meu coração Nas impressões que eu deveria repartir Porque isso aqui, irmãos Não é um trabalho Isso é uma família de Deus reunida para crescer Para ser edificado Onde o Espírito Santo de Deus vai nos direcionando Amém? E quando nós nos reunimos A Bíblia diz que uns tem como repartir através do que foi feito aqui Das canções, da ministração Outros oram Alguns estão perto aí, dão um abraço Outros repartem a palavra Então nós estamos repartindo princípios de Deus para a sua vida Agora pensa comigo Antes da gente tomar isso aqui Como coisa de só menos Como coisa natural Como um domingo qualquer Eu vou à igreja mesmo, pastor Domingo é o que eu faço Eu vou para a igreja Eu não tenho outro compromisso no domingo Que não seja ir na igreja em primeiro lugar Antes de você entrar nessa linha de piloto automático De que é isso aí mesmo Pare e pense comigo uma coisa Você poderia estar em tantos outros lugares hoje Não é verdade? Você poderia ter dormido um pouquinho mais tarde Telefone, sei lá O relógio, o negócio não despertou Você perdeu o horário Ou você acordou como eu acordei Eu acho que eu acordei mais cansado do que eu deitei Eu falei assim, mas eu não dormi não Mas é porque eu dormi muito tarde Acordei cedo E alguém aqui da igreja Muito animado Resolveu acordar 5 horas da manhã hoje E adivinha o que ele faz? Manda mensagem para o pastor 5 horas da manhã, o miserável Aliás, para ser mais preciso 5 e 4 E eu falei, ô Jesus Que o senhor o tenha Que o senhor o tenha Que seja teu esse homem aqui 5 e 4 da manhã E é o seguinte, irmãos Eu acordei para eu dormir de novo É difícil Porque aí a cabeça começa a pensar tudo de novo E principalmente Você já viu o telefone tocar fora de hora Para te convidar para uma festa? Para um churrasco? Olha, eu estou te convidando 5 horas da manhã Para um churrasco Que você não pode perder Não, é sempre a desgraça É tristeza Nesse caso não era não Nesse caso ele resolveu dar um passeio 5 horas da manhã E achou porque devia me chamar também Acordar pelo menos Mas quando a gente Ah, eu vi uma outra coisa aqui na minha cabeça Quando a gente Pensa em recomeço Quando a gente pensa Na história da nossa vida Nessas coisas Nós vamos entender Que você podia ter Ido para qualquer outro lugar Nessa manhã Mas por uma razão E aí você deu o nome Que você quiser Eu dou o nome De providência divina Porque com Deus Não existe coincidências Deus é um Deus de propósitos Deus é um Deus de planos Deus é um Deus de projetos E pela sua providência Aquilo que um escritor Chamado Dallas Willard Falou em um dos seus livros Chamados The Divine Conspiracy Um livro maravilhoso Você deveria ler Quando você pudesse Esse homem faleceu uns 4 anos atrás Talvez 5 Influenciou muito a minha vida No meu pensamento cristão Um filósofo cristão Mas um apologeta Um homem de Deus Uma pessoa fenomenal Ele disse o seguinte Deus cria Conspirações Para fazer com que a gente Ande nos caminhos dele Então veja Você podia ter dormido Você podia ter ido passear Com o irmão aqui da igreja 5 da manhã Você podia ter perdido O horário de acordar Você poderia ter dito Não vou na igreja hoje não Vou ficar em casa Sei lá Eu vou domingo que vem Eu fui domingo passado Eu não tenho falta de curso Mas você está aqui Então eu vou dizer Eu vou usar um jargão Mas com a convicção De que nunca falei antes Você não está aqui Por acaso hoje Não está Talvez você nunca veio A essa igreja Talvez você nunca entrou Em uma igreja evangélica Eu dei um abraço Para uma pessoa Aqui três domingos atrás E a gente toma tudo assim De comum A pessoa vem na igreja A gente acha que é crente É de alguma outra igreja Veio aqui conhecer e tal Dei um abraço na pessoa Falei Mas que bacana De onde é que você vem Ele falou Como assim Você mora por aqui Você mora Você pertence a alguma igreja Ele falou Nunca entrei em uma igreja Na minha vida Evangelica Ele falou De espécie nenhuma Eu não sabia o que acontecia Aqui dentro Eu não sabia Vocês acreditam nisso? Eu não sabia O que era isso aqui E diga-se de passagem A segunda experiência Que eu tive como essa Em um mês Aqui na New Life Duas pessoas me disseram Eu não sabia o que era Dentro de um prédio desse Então talvez você está aqui Hoje pela primeira vez Talvez você já é cristão Talvez você Não sei Mas você não está aqui Por acaso Porque Deus muda as coisas Então O que vai fazer Com que isso se concretize É o fato de você entender Todos nós que levantamos a mão Dizemos Eu preciso de recomeçar A grande maioria Respondeu as outras Três afirmativas Eu já tentei E falhei Eu já Tentei E não deu certo Eu tenho convicção Do que é Então eu estou acreditando Que você respondeu Corretamente Então veja o que Deus tem Para te dizer nessa manhã Vai aí para o texto De Neemias comigo Eu dei o título Para essa mensagem aqui Da benção Do recomeço Por que a benção Do recomeço? A maldição do problema Nós já conhecemos Gente Nós falamos demais Das situações difíceis Da vida Não falamos? Nós falamos demais De quando as coisas Estão ruins Nós falamos demais Das oposições Nós falamos demais Das situações São contrárias Nós falamos de lutas financeiras De lutas na saúde De lutas relacionais Nós falamos de lutas emocionais Quando a gente tenta Olhar para o coração nosso É impossível Eu creio hoje A grande maioria das pessoas Não terem dores emocionais Marcas de uma história de vida Sonhos que foram frustrados Pessoas que te feriram Gente que passou pela sua história Ao passar pela sua história Fez questão De largar marcas Dolorosas Tristes Gente que foi abandonado Eu vi um post No Instagram De um amigo meu E o post Eu não lia O que estava embaixo Mas a foto mexeu comigo Porque acho que dia 18 agora Que dia que é hoje? 19 ontem então Eu acho Se eu tiver errado Depois alguém me corrija aí No Brasil foi o dia nacional De conscientização Do abuso sexual De adolescentes Crianças e adolescentes Eu acho que foi É isso mesmo ontem E a foto era o seguinte Era uma adolescentezinha A gente não vê o rosto dela Só com uma camiseta Sentada Encostada Num muro Grafitado Pernas meias sujas Uma perna encolhida A outra esticada Uma mão assim E a outra mão fazendo assim Pedindo Por amor de qualquer coisa Para parar Então todos nós temos E olha Eu acho que se a gente Começasse uma Terapia de grupo Aqui nessa manhã E começasse a mexer Nas áreas Que causam Pensamentos Tristes E difíceis De serem enfrentados A grande maioria De nós aqui Talvez teria Até um momento De choro De derramamento Porque essas marcas Ficam na vida E nós falamos Demais Sobre elas Por que que fizeram Isso comigo Por que que me traíram Por que que meu casamento Acabou Por que que os meus filhos Foram para aquele caminho Por que que as minhas finanças Não deu certo Por que que eu perdi amigos Por que que pessoas Falaram mal de mim Por que que gente Me traiu Enfim Coloque aí a sua história Escreva as linhas Da sua vida A gente fala Muito sobre isso E muitos de nós Não tem coragem De dizer Mas nós entendemos Isso como um desfavor Como uma Maldição Que se abateu Sobre nós Como um momento De caos Agora você já parou Para pensar Na benção Do recomeço Você já parou Para pensar Naquilo que a Bíblia Diz assim A única razão De nós não termos Sido consumidos É porque as misericórdias Do Senhor Se renovam A cada manhã Ou seja Hoje Antes do irmão Que da igreja Me mandar a mensagem Deus já tinha Renovado A sua misericórdia Sobre cada um De nós Agora Nesse ambiente Aqui Tem uma expressão Visível Do que é isso A misericórdia De Deus Sendo dispensada Eu e você Temos a possibilidade De mais um dia Nós não sabemos Se teremos Dois Três Dez Mil Mil e quinhentos Mas uma coisa Nós temos certeza Agora Nós temos essa oportunidade Então o recomeço É uma benção Dada por Deus E foi tão interessante Porque Para mim a maior cena De recomeço Na Bíblia Está nessa mesa Quando o Senhor Jesus Cristo Partiu o pão Distribuiu aos seus discípulos E disse para cada um deles Esse é o meu corpo Que é quebrado Para que o de vocês Não seja quebrado Esse é o meu sangue Que está sendo vestido Para que vocês Sejam perdoados Para que vocês Sejam restaurados Para que vocês Sejam transformados Para que vocês Tenham a possibilidade De uma nova vida Então não tem nada Que retrata Recomeço Mais do que a mesa Agora olha o que Neemias escreve Capítulo 1 Versículo 1 Palavras de Neemias Filho de Acalias No mês de Quisleu No vigésimo ano Enquanto eu estava Na cidade de Susã Anani Um dos meus irmãos Veio de Judá Com alguns outros homens E eu lhes perguntei Acerca dos judeus Que restaram Os sobreviventes Do cativeiro E também sobre Jerusalém Presta atenção no quadro Neemias encontra-se Com um irmão Que aqui nós não Nada afirma Que era um irmão de carne Talvez irmão No sentido daquilo Que nós chamamos pessoas próximas Pessoas íntimas Pessoas queridas E ele pergunta o seguinte Porque aqui está acontecendo O cativeiro Que levou Primeiro uma leva De escravos Para a Babilônia Levou os nobres Levou os jovens Inteligentes Levaram as pessoas Mais importantes Depois numa segunda leva Eles trouxeram Os meninos As mulheres Para serem escravas E Neemias está lá No cativeiro E ele se encontra Com Anani E faz o seguinte Escuta Como é que está a situação Na nossa terra Como estão Os nossos irmãos Eu fico imaginando O diálogo E eu penso Que Neemias perguntou Assim Sobrou alguém lá Ficou alguém Para trás Na cidade Olha o que ele está fazendo Ele está fazendo Um mapeamento Ele está com A expectativa De uma boa resposta Mas ele está tentando Entender a situação E ele diz o seguinte Ficou alguém Para trás Quem ficou E aí você pode Deixar sua mente Devagar um pouquinho E ele pergunta Será que o homem Da mercenaria Ainda está lá ainda Não Foi tudo destruído Destruíram o seu comércio Levaram o homem cativo E aquela família Que nós conhecíamos também Alguns morreram na guerra E aí ele vai e pergunta Sobre Jerusalém A cidade sagrada A cidade Que é o referencial Da relação Dos judeus Com Deus Com seu Deus Pergunta Como é que está a cidade E aí ele responde Eu vou ler o texto Para vocês E eles me responderam Aqueles que sobreviveram Ao cativeiro Estão lá na província Mas olha gente Não é difícil Nós imaginarmos Depois de um processo De invasão Dos inimigos Virem sobre a cidade O quadro A gente não precisava Nem ler o texto Para saber que o quadro Restante É um quadro caótico O quadro restante É um quadro De dor E de tristeza E é exatamente Isso que eles dizem Aqueles que sobreviveram Ao cativeiro Estão lá na província Passam por Grande sofrimento E humilhação O muro de Jerusalém Foi derrubado E as suas portas Foram destruídas Pelo fogo A cidade Não tem mais proteção As cidades antigas Medievais Elas eram cercadas Por muros Que serviam Como a primeira linha De defesa Contra os ataques A cidade Está vulnerável Vocês sabem Que eu não gosto Muito de alegoria De pegar a bíblia E transformá-la Em coisa alegórica Mas o muro Fala sobre proteção Buracos no muro Significava facilidade Dos inimigos entrarem Aliás Tem um texto Que chama Esses buracos De brechas Eu nem usei Essa palavra E nem essa versão Porque já tem Uma teologia Da brecha aí fora A pessoa está passando mal Passando alguma dificuldade Fala o que foi Ah já sei Você deu brecha Já ouviram isso? Deu brecha Então não é isso Mas tem buraco Nos muros E as portas Foram queimadas O que significa isso? Está vulnerável E o primeiro ensinamento Que eu quero te dar Antes de você repensar No que significa A possibilidade E a bênção Do recomeço É que nestes momentos Nós que levantamos As mãos Olhem para mim Aqui um minuto Nós estamos Vulneráveis Concordam comigo? Dão um sinalzinho Com a mão para mim Você sabe me ver Vulneráveis Emocionalmente Por isso que Quando eu converso Com alguém que está assim Eu digo Não tome decisão Não tome decisão Em momentos De vulnerabilidade Porque você não está Pensando correto Você não está vendo A vida da maneira Que deve ser vista Você está influenciado Por um turbilhão De coisas Então nós estamos Vulneráveis Assim como ele percebeu Que a cidade Estava vulnerável Porque tinha buracos Nas paredes Nas muralhas E as portas Estavam queimadas Agora a reação Próxima de Neemias E eu vou terminar Com esse versículo A leitura bíblica Quando ouvi estas coisas Sentei-me E chorei Passei dias Lamentando Jejuando E orando Ao Deus Dos céus Quando eu Ouvi estas coisas Quando eu Entendi Estas coisas Quando eu Percebi Estas coisas Quando me veio Ciência Sobre esta situação Passei dias Eu me assentei E chorei Passei dias Lamentando Jejuando E orando Ao Deus Dos céus Segundo O ensinamento Que eu quero te dar Quando você Levantou a mão Para mim E eu queria Que esse nosso encontro Fosse muito pedagógico Hoje Eu estou orando A Deus Orei por vocês Ali no escritório Antes de vir para cá Pedindo a Deus Que fosse pedagógico Porque se o Senhor Não abrir os nossos olhos Se Deus Não entrar Com a sua mão De poder De graça Se o bálsamo Do Senhor Não for derramado Se Deus Não colocar a mão Queridos A nossa compreensão Não será transformada E a nossa compreensão Não sendo transformada Nada muda em nós Veja Antes de eu voltar Para essa questão Que eu quero dizer Para você Da sua consciência Quando você levantou a mão Quantos de vocês É mais uma pergunta Oraram Oraram E pediram a Deus Deus O que está acontecendo Muda Resolve essa situação Para mim Quantos fizeram isso Disso aí que você levantou a mão Ótimo Aí Vocês sabem Que na maioria das vezes Nós culpamos Sempre o diabo Pelas mazelas Da nossa vida Verdade Ele é o inimigo mesmo Ele que Tenta roubar Matar E destruir É ele que vem Mas você já parou Para pensar Que algumas situações Da nossa vida Pode ser Deus Ao invés De ser O diabo Por quê? Porque nós estamos Usando Deus Como o último Recurso Deus não pode ser O último recurso Deus é a primeira Referência Então nós começamos A coisa Tudo errado Nós fazemos Do nosso jeito Nós fazemos As nossas escolhas Nós trilhamos O nosso caminho Nós fazemos As opções Que nos parecem Acertadas Sem consultar A Deus Sem pensar Nos princípios Do evangelho Sem olhar Para a palavra De Deus Como referencial De vida E quando o negócio Dá zica Lá na frente O que a gente faz? Corre para Deus Se eu deu tudo Errado aqui Resolve a parada Para nós Porque aí você Começa a chorar E orar Para Deus Resolver O problema Mas Deus Está querendo dizer Assim Você já parou Para pensar Que eu queria Resolver Você Aliás Eu estou deixando Esse problema Crescer Para ver se você Para E recomeça Da forma Correta Muito prático Colocando aqui Para vocês E agora Não me respondam Vamos supor Que tem alguém Aqui Que as finanças Estão mal E você Está orando Deus Manda dinheiro Deus resolve Irmãos Eu gosto De pensar Bíblia Eu fico pensando Assim Deus Mas mandar Para que? Para você continuar Fazendo tudo O que você está fazendo Concorda comigo? Não fala não Mas concorda comigo? Mandar Para que? Você não para Para aprender Você não aprende Os seus erros Mandar Para que? Para você ser mais avarento Do que você já é Vai fazer mais mal Para você Então às vezes Deus Tira a mão Um pouquinho Não é para nos castigar É para ver Se o espírito dele Abre os nossos olhos E a gente entenda A necessidade Do recomeço Tendo Deus Como referência Principal Casamento Vai mal Deus muda Essa mulher Ele está quase mudando Mesmo de casa Muda Esse homem Ele está quase Levando para um outro lugar Porque a relação Está tudo errada E você está pedindo Para que isso Seja mudado E Deus está falando Eu queria que você percebesse Que o que está ruim É falta De que os princípios Sejam aplicados Me tendo Como referência Principal Da edificação Da sua vida Está fazendo sentido Para você Querido Só que agora Eu vou voltar Na minha pergunta Quando você levantou A mão E teve E disse para mim Que teve referência Clara Sabe exatamente Qual é o problema Você fez o que Neemias fez Você parou Você disse assim Peraí Eu tenho um assessment Aqui na minha mão Eu tenho um relatório O relatório Do Manuel Olhou para aquilo E realmente Entendeu Que aquele raio X É de uma situação Mas que tem muito a ver Com a pessoa Que está segurando O relatório E você realmente Se quebrantou Diante de Deus E você realmente Colocou aquilo Diante de Deus E disse Senhor Tem misericórdia De mim Me ajude a entender Porque ele disse Que ele sentou Chorou Jejuou Lamentou Passou dias Orando ao Senhor Não levanta a mão Mas quantos de vocês Que levantaram a mão No início Fizeram isso Que ele está dizendo Parar Pegar aquele quadro Da sua história E começar a orar Não para que o quadro Da história Seja resolvido Mas para que o Deus Dos céus Venha Influenciar Sua mente e coração Para perceber O que é correto O temor de Deus Diz o livro De provérbios O temor do Senhor É o início Da sabedoria É o princípio Da sabedoria O temor a Deus Buscar ao Senhor E foi isso que ele fez Então a primeira coisa Para nós termos A benção do recomeço É nós termos Um reconhecimento Da nossa situação E não da situação Para culpar a igreja Não da situação Para culpar a mulher O marido Os filhos As finanças Não Ter uma ideia Da situação Para entender Onde eu e você Podemos entrar Para que influenciados Pelo Espírito de Deus A gente possa mudar Essa relação Você está entendendo Por que Deus te trouxe Aqui nessa manhã? É para que você Você entenda Aí você Por favor Não diga assim Poxa Mas hoje Se a minha mulher Estivesse aqui Olha Sabe aquele irmão Aqui da igreja Se ele estivesse aqui Hoje Esse negócio Ia dar certo Para ele Você entendeu O que eu disse No início? Foi você que veio Deus te tirou Da sua casa Te trouxe Para a gente conversar E repartir Essas coisas À luz da palavra Para que eu e você Possamos ser mudados E alguns de vocês Que levantaram a mão Como eu também Levantei a minha Talvez nessa coletânea De referências Tenha marcas De erros Nosso Para com os outros E talvez São erros Que jamais Poderão ser corrigidos Jamais Deixa eu contar Uma história Da minha vida Para vocês Nem pensei muito Antes se eu deveria Contar isso não Mas Quando eu era jovem Eu já fiz Algumas coisas Que não eram As mais bacanas não E uma vez Eu briguei Com a pessoa E quando eu brigava Eu brigava E as caras Tomam ódio de mim Aí depois Que eu me convertia Que é a coisa Toda de crente Tem que restaurar Os negócios Fazer e tal Um dia eu estava orando Deus falou assim Vai pedir perdão Para as pessoas E eu fui E eu fui pedir perdão Para ele Cheguei na casa dele Bati na porta Não estava lá Não tinha ninguém na casa E tal Acho que o vizinho Me viu Aí Deve ter contado Para a mulher dele E a mulher dele Um dia me encontrou E ela Somos amigos Até hoje A mulher E ela disse assim Não vem não Ele não vai te perdoar Aliás Ele já falou para mim Que mais nunca Na vida Ele vai te perdoar Estão entendendo? O que é que eu vou fazer? Entende? Deixa o Espírito de Deus Falar com você Se isso Veio à minha mente Agora Deus Quer falar com algum De vocês Porque comigo Está resolvido Então tem erros Que não tem conserto Não tem conserto Fizemos O erro Lá atrás Está feito Agora Para que Deus Então nos dá A bênção do recomeço É para que a gente Possa Ser transformado Porque aí tem um versículo Lá em provérbios E aí eu vou chegar Aonde eu quero Dessa história trágica Que diz assim Quando o coração Do homem é reto Diante de Deus Este reconcilia com ele Os seus inimigos Quando o coração Do homem é reto Diante de Deus Passou a vida Dessa pessoa Eu fiz o que tinha Que ser feito Se eu tinha 19 anos De idade Hoje eu estou com 58 anos Muito bem Eu estava lá Pelos meus 40 40 e poucos anos Encontrei com uma pessoa E estamos conversando E a gente Eu não sei se você faz isso Aqueles que vieram Talvez de grandes cidades Que às vezes Conheciam poucas pessoas Mas se está no interior Você conhece todo mundo E eu fui Perguntei a pessoa Falei Fulano Que era o cara Aí ele falou Ah está lá Com toda a esposa Com todos os negócios E tal E ele disse assim Para mim Deixa eu te contar uma coisa Você acredita Que ele ouve você Todos os dias Que ele pode? Falei Mesmo Mas ele falou Ele falou assim Aí a pessoa me falou Uma das coisas Que ele me falou chorando Foi de que agora Ele é que tinha Que atravessar o país Para ir pedir perdão Para você Por você ter ido Pedir perdão Para ele E ele não ter Te dado perdão Irmãos Tudo que Deus Nos chama para fazer Me ouça Esqueça tudo Que eu falar Nessa manhã Me ouça nisso É ser reto Diante de Deus Mas para ser reto Diante de Deus Você tem que assumir Sua parte Neemias sentou E chorou Falou Está errado Segundo conceito Quando você Tentar reconstruir Você vai ter resistências Você vai Quer ver o que vai acontecer? Vou te contar a cena Você vai sair Dessa igreja Hoje empolgado Se o seu marido Estiver aqui Se a sua mulher Estiver aqui Você vai tentar Resolver o negócio Dentro do carro Não faça isso Segue meu conselho Não atrapalhe Tudo que Deus fez Na sua vida Nessa manhã Porque você vai achar Que tudo vai sorrir E às vezes não Quer ver uma resposta Típica? Você já fez isso Dez vezes A.k.a. Não resolveu Não faça O que Deus está fazendo Aqui hoje com você? Ele está abrindo Os seus olhos Para criar Para você Um caminho Que se você seguir Você será Bem sucedido O que você vai fazer? Chorar Jejuar E orar Por isso E tenha certeza Que você vai ter Que enfrentar E resistir Pessoas Situações Contrárias Olha o que aconteceu Tinha três cidadãos Lá nessa história Aqui Que eram inimigos De Neemias E um deles Chamava Sambalat Capítulo 4 Quando Sambalat Soube O que estávamos Fazendo E que estávamos Reconstruindo o muro Ficou furioso Primeira coisa Um ataque de ira Dos inimigos Segundo Ridicularizou O nosso povo E na presença Dos seus compatriotas E dos poderosos De Samaria Disse O que aqueles Frágeis Judeus Estão fazendo Vocês estão entendendo A linguagem Por trás Da resistência Depois vem o outro Se você ler O capítulo de número 4 Tem um outro Chamado Tobias Diz que Tobias Que estava ao seu lado Completou É assim Um falando mal O outro vem Completa Completou Pois que construam Deixa construir o muro Basta que uma raposa Uma raposa Suba lá Para que o muro Que eles construíram Desabe No processo De recomeço Você vai Enfrentar Resistências Vamos fazer uma coisa Aqui que a gente Não faz muito Mas diz amém Para mim Bem forte Porque eu quero que você Entenda que você vai Vamos falar juntos Você vai enfrentar Resistência Você diz amém Para mim Você vai enfrentar Resistência E muitos Desistem Quando enfrentam Resistência Sabe por que Existe o seguinte Deus só mandou Eu recomeçar Eu estou recomeçando Abre o caminho Para mim Deus Não existe isso Na Bíblia Queridos Quando eles tiveram Que recomeçar Atravessando o mar O mar estava lá E Deus disse Vai lá no mar Vai na frente Bate a vara Lá no coiso Faz abrir Vai no caminho Quando o rio Jordão Jogava as águas Pela ribanceira E os sacerdotes Tinha que atravessar E o povo Deus não falou assim Abre o rio Vê tudo aberto Vai andando Na hora que a planta Do pé de vocês Baterem na água O rio vai fechar Agora você imagina a cena Aquele povo Andando em direção Às águas E água Para todo lado Eu Se eu estivesse lá E eu Que sou mais pecador Do que você Irmão Eu movia Para o final da fila Porque eu dizia Vai rodar gente Vai rodar gente Eu vou me prevenir Agora eu fico Pensando É o cara Que era o primeirão Da fila Porque os caras Primeiros da fila Eram sacerdotes Estavam carregando a arca E a turma lá atrás E a água Bruta Vamos supor Tinham seis carregando a arca Três de um lado Três do outro O cara segundo Imagina isso Não é pecado não O povo está andando Você está achando Que todo mundo é crentão Acredita em tudo Gente uma coisa É enfrentar a situação Outra coisa É contar a respeito Está andando em direção A água O cara lá de trás Falando assim Rapaz A água está lá ainda E o da frente Cala a boca Miserável Cala a boca Que a situação Já está horrível aqui Gente Quando o cara Levantou o pé A água 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 foi cortada Quando a planta Do pé Do sacerdote Tocou a água Porque era o que Deus havia mandado Então você vai enfrentar Resistência Pessoas vão dizer Que não te perdoam A esposa vai dizer Que não acredita O marido vai dizer Que não acha Que dá certo mais Filhos vão achar Que você está de brincadeira As pessoas com quem você convive Que você sempre foi O que você é Vão dizer O que você quer agora Que golpe é esse Por que você está tentando isso A quem você quer enganar E coisas do gênero Mas se você quer recomeçar Conselho simples Fica firme em Deus Fica firme Porque foi exatamente Isso que Neemias fez Porque quando eles fizeram Essas resistências Verbais E eles não Encontraram sucesso A segunda Resistência que eles fizeram Foi o seguinte Vamos atacar Aí chegou alguém Para Neemias E diz assim O povo está cansado demais E tem muito muro ainda Para ser reconstruído Porque nós precisamos Proteger nossa vida Emocional Afetiva Financeira Conjugal Espiritual Precisa ser protegida E ele diz Tem muito buraco ainda E são poucas pessoas Para trabalhar E eles estão cansados Sabe o que Neemias fez? Falou assim Então vamos dividir a turma Metade trabalha Metade pega lança Couraça E escudo Fica de costa Para quem está trabalhando Para resistir os inimigos Que vierem Terceira resistência A primeira foi Verbal De desdejo A segunda Foi ameaças de ataque A terceira Foi de suborno Foi de falar mal Porque E numa outra mensagem A gente fala Sobre esses espíritos Que atuam em pessoas Como Sambalá Como Tobias E como Jezen Essas pessoas Começaram A colocar Um contra o outro Eles Eles não encontraram Sucesso Na resistência Do desdenho Eles não encontraram Sucesso Na resistência Da ameaça Do ataque Agora eles começaram A colocar um contra o outro Inclusive subornando Pessoas Para falarem O que não era verdade Mais um conselho De Deus Para você Fique firme Fique firme Ande na luz A verdade Sempre Vem Atona E aqueles Que andam Na luz Deus Se encarrega De trazer A luz Sobre todas As situações Você está me entendendo Querido Você está entendendo A bênção do recomeço Eu vou terminar Só para a gente Poder celebrar A ceia juntos Que o terceiro Conselho Que eu quero te dar É o seguinte Não perca o foco Não perca o foco E olha Aconteceu uma coisa Interessantíssima ontem Eu recebi uma mensagem Aliás Eu vi essa postagem E eu disse assim Deus é fantástico Porque ontem Meu coração começou A ficar inquieto Sobre essa mensagem Só que como eu tinha Não tinha escrito Essa mensagem Eu disse assim Deve ser coisa Do meu coração E tal Durante o dia De manhã Depois quando eu cheguei Depois do almoço Eu fui gastar um tempo Em casa pensando Antes de vir aqui para a igreja Depois aqui no escritório E aí eu abri O meu Instagram Tinha uma mensagem assim Um post de alguém Está escrito em inglês Eu vou ler em inglês Depois eu falo em português Para vocês Está assim Wherever you find yourself today Gente Vira para a pessoa Que está do seu lado Faz esse favor para mim Me ajuda Vira para essa pessoa Que está do seu lado E fala assim Eu não quero saber O que você pensa Eu quero te falar um negócio Deus fala De muitas maneiras Fala para essa pessoa aí Deus fala De muitas maneiras E Deus fala Inclusive através De um post Olha o que eu estava pensando Para pregar Olha o post que eu li Wherever Você se encontra Você se encontra Hoje Não tem que ser O fim De uma história De uma história Se você Você foi salvado For decades Ou apenas A few dias Deus Quero te engajar Você Right aqui Right now Right onde você Você está He wants To invade Your marriage Your home life And your career He wants To make All of it Brand new He can fix What looks Unfixable The key Is not to focus On the Unsurmountable Problems But focus On the miracle Working God Oh Deus Eu tive um Um momento Aleluia Lá no meu escritório Lendo esse negócio E aí Mais pra frente No post Depois que a pessoa Colocou Romanos 8 28 Está escrita Ela colocou assim Vocês sabem Romanos 8 28 Porque todas as coisas Cooperam Para o bem daqueles Que amarei Isso Isso E ela disse assim Lay every broken thing At the feet of Jesus And watch What he will do He will give you The opportunities To share his goodness With everyone you meet Aleluia Amém queridos Louvado seja O Senhor da eternidade Deus fala De várias maneiras Nós é que não Prestamos atenção E nós não Prestamos atenção Porque nós não Fizemos um assessment Um relatório Da problemática Da nossa vida Porque nós não Paramos pra lamentar Nós não paramos Pra chorar O tempo Que perdemos Nós não paramos Pra chorar As pessoas Que nós separamos Nós não paramos Pra chorar As dores Que nós causamos A filhos A maridos A esposas A amigos Nós não paramos Fica lá No piloto Automático Nós não paramos Pra chorar Pessoas Que nós afastamos De Deus Por causa Da nossa postura Por causa Da nossa língua Por causa Do nosso comportamento Não E Deus Quer nos dar Uma chance De recomeço E pra isso Ele diz Olha Você precisa entender E entrar Nesse processo Me tendo Como referência Principal E não como A solução Quando tudo Dá errado Você precisa Resistir As frustrações E por último Nunca Perca o foco Porque Vão ser Diversas lutas Eu leio Mais dois Versículos Pra vocês E agora Realmente Eu fecho Aqui Versículo 6 Quando Pra que Pra que vocês Ficarem Aquela história Vamos nos juntar Os nossos Que nada Eles Estavam fazendo Uma festa Uma festa Porque a festa Era uma Trama A festa Era uma Armadilha Ainda que Não fosse Pra matá-los Nesse caso Era Mas ainda que Não fosse Pra matá-los No mínimo Desviaria As prioridades Dele Agora Interessante Eu fico Maravilhado É com a Resposta Eles Dizem assim Versículo De número 4 Eles Me mandaram Quatro Vezes A mesma Mensagem Quantas Vezes Gente Fala mais Uma vez Para mim Quantas Vezes Tem nada Com o número Não é Numerologia Não É pra você Ver que O negócio Foi repetido Tem nada Importante Com o 4 4 Vem depois De 3 Só isso Mais nada É só Pra você Entender Tentou Uma vez Tentou Duas Tentou Três Tentou Quatro Podia ter sido Cinco Seis Sete Não sei Por que Foi só Quatro Depois lá No céu A gente Pergunta Eles Me mandaram Quatro Vezes A mesma Mensagem Olha O que Ele Responde E Todas As Vezes Lhe Dei A Mesma Resposta Agora qual É a Resposta Estou Ocupado Fazendo Grande Obra Porque Deixaria De Fazer Amém Queridos Vamos Voltar Pro Pro Fim Da Mensagem Quem Precisa Recomeçar Aqui Hoje Levanta A mão No Que levantou No começo Isso Eu creio Que quando Eu estou Falando Com vocês O Espírito De Deus Está Falando No seu Coração Eu creio Nisso Se você Não Crer Eu Creio Isso Aqui Não É Um Ted Talk Nós Não Estamos Filosofando Aqui Nós Estamos Invocando Deus Único E Verdadeiro E Lendo A Sua Palavra Quem Crê Que Deus Falou Com Você Nessa Manhã Se Você Tiver Coragem Dá um Sinalzinho Com a Mão Para mim Agora Vem a Pergunta Mais Difícil Nós Estamos Em Família Se Visitando Você É Tímido Como Eu Sou Tímido Tranquilo Mas Eu Queria Te Convidar Entrar Na Nossa Onda Nessa Manhã Quem Está Disposto A Dizer O Seguinte Eu Quero Entrar Nesse Processo De Recomeço Quem Está Aqui Nessa Manhã Que Deus Falou Agora Me Ouça Gente É Família Tem Problema Seu Vizinho Levantar E Você Não Levantar Problema Nenhum Tem Problema Nenhum Se ele Está Chorando E Você Não Entendeu Que O Cara Está Chorando Deixa Ele Na Dele E Você Fica Na Sua Não Faça Nada Porque Tem Um Auê Não Eu Quero Saber Seguinte Passou Esse Negócio Frio Desse jeito Como é Que É Eu Lembro Sempre Da História Do Dr. Martin Lloyd Jones Ele Pregou Uma Mensagem E Ele Não Fez Apelo No final Do Culto Acabou O culto Todo mundo Foi embora No Outro dia Ele Está Andando Uma rua Qualquer Lá Da cidade Chegou Um cara Para Ele Doutor Jones Eu Estava Na Igreja Ontem Quando O senhor Pregou Sermão Maravilhoso Que Benção Aí Ele Olhou Para O Homem Falou Assim Deus Falou Com Você Muito Se O senhor Tivesse Feito Apelo Ontem Eu Teria Me Convertido Pois Não Pois Faça Agora Agora Não Vale Agora Não Tinha Que Se Do Ele Levantou O Nariz Do O Você Nunca Ouviu A Voz De Jesus Porque Se Você Tivesse Ouvido Eu Que Você Cairia De Joelhos Aos Pés Dele Tem Esse Negócio De A gente Achar Que É Movido Por Emoção Não Queridos Só A gente Emociona Sim Mas Eu quero Saber Quem Entendeu Hoje Se levantar A mão Deus Falou Comigo Agora Eu quero Saber Quem Tem Coragem De Dizer O Seguinte Eu Vou Entrar Nesse Processo De Recomeço Qual É O Recomeço Eu Não Sei Se eu Sei Que Eu Tenho A mais Pálida Ideia Ou Revelação De Deus Aqui Eu Estou Mentindo Alguns De Vocês São Meus Amigos Gente Que Eu Convivo E Eu Sei Que Alguns Enfrentam Lutas Nas Finanças Lutas Nas Relações Conjugais Lutas Diversas No Trabalho Enfim Mas Eu Quero Saber O Se Você Entendeu Se Você Sabe E Se Você Quer Deseja De Hoje Dessa Mensagem Que Deus Criou Pra Você Pra Te Alertar Entrar Num Processo De Recomeço Eu Queria Que Você Ficasse De Pé Comigo Pra Eu Poder Te Olhar Nos Olhos E Falar Que Nós Somos Parceiro Nesse Negócio E Que Nós vamos Orar Juntos E Que Nós Vamos Crer Na Misericórdia E Na Benção de Deus Amém Então É Você Que Tá Ficando De Pé Com Esta Consciência Agora Presta Atenção Irmão Por que Você Ficou De Pé Quem Ficar Sentado Não Tem Problema Não Precisa Ficar De Pé Pra Poder Ir Com A Turma Não Fica Tranquilo Mas Eu Quero Falar Especificamente Com Você Que Vai Ficar De Pé Nós Vamos Servir A Ceia Daqui A Pouco E Você Vai Participar Vida É Jesus Dizendo Pra Você Que Ele Morreu Pra Que Eu E Você Pudéssemos Ter Uma Caminhada Diferente Pra Que Nós Pudéssemos Ter Nosso Coração Transformado Pra Que Nós Pudéssemos Ter A Nossa Mente Mudada Pra Que Ele Fosse O Centro De Todas As Nossas Carências Pra Que Ele Fosse A Referência De Todas As Nossas Decisões Pra Que Ele Seja Tudo Em Nós Então Talvez Você Precisa Recomeçar Espiritualmente Porque Tá Frio Sua fé Ela É nominal Você Não sente Mais nada A não ser Presença Em banco De igreja É com Você Que Jesus Vai Falar No momento Da Cedo Do seu Jeito Da sua Maneira O que Precisa Ser Feito O que Eu quero Que Você Entenda Que Nós Estamos De Pé E Eu Estou De Pé Também Não É Só porque Eu estou Aqui Na Frente Pregando Se Eu Tivesse Sentado E Alguém Tivesse Pregado Essa Mensagem Eu Teria Ficado De Pé Junto Com Vocês É Que Nós Aqui Estamos Nos Levantando Dizendo Deus Recomeçar É Uma Benção Que O Senhor Nos Dá Fecha Seus Olhos Um Minuto Comigo Neemias Entendeu Senhor Nós Entendemos Aqui Nessa Manhã Eu Posso Dizer Para o Senhor Que Eu Entendi Na Minha Vida Senhor E Eu Creio Que Esses Irmãos Entenderam E Eu Creio Que Tem Gente Vendo Isso Pela Internet Que Também Entendeu Nesse Momento Passa Na Nossa Cabeça Um Milhão De Coisas Senhor De Tudo Aquilo Que Poderia Ser E Que Talvez Não Será E Das Lutas E Das Dificuldades Mas Agora Senhor Diante Do Senhor Aqui Como Família Isso Nós Estamos De Pé Para Dizer O Seguinte Pai Nós Sabemos Que A Estrada Adiante Pode Não Ser Reta Pavimentada Bela Na Sua Geografia Pode Ser Que Ela Tenha Curvas Buracos Pessoas Mas Nas Esquinas Da Vida E Nas Encruzilhadas Mas Uma Coisa Senhor Como Neemias Nós Resistiremos Põe a mão No seu coração Diz Para Você Tira Um Minuto Para Você Ministrar Na Sua Vida Isso É Um Momento De Deus Para Você Diz Senhor Eu Vou Resistir Senhor Eu Vou Continuar Eu Vou Prosseguir Eu Vou Enfrentar Eu Vou Senhor Eu Vou Tentar Mais Uma Vez Eu Vou Conversar De Novo Eu Vou Andar Na Luz Vai Ter Convites Para Que Eu Vá Novamente Para As Trevas Vai Ter Convite Para Que Eu Entro De Novo No Buraco Existencial Da Minha Vida Vai Ter Convites Novamente Para Que Eu Passe Para O Lado De Lá Não Senhor Em Nome De Jesus Eu Vou Resistir E Senhor Eu Quero Hoje Na Presença Do Senhor Também Dizer Para O Senhor Eu Não Vou Perder O Foco Diz Isso Para Você Querido Eu Não Vou Perder O Foco O Foco Da Minha Vida O Foco Da Nossa Vida Aqui Como Comunidade O Foco Da Vida De Cada Pessoa Ficou De Pé Senhor É Viver Para Honra E Para Glória Do Senhor Quer Comamos Bebamos Ou Façamos Qualquer Outra Coisa Seja Tudo Feito Para Honra E Glória De Deus Dando A Ele Louvor Por Jesus Cristo Nosso Senhor Pai Meu Foco Foco Nosso Aqueles Que São Trabalhadores Braçais Aqueles Que São Professores Gente Que Anda Pela Vida O Nosso Foco É Viver Para Honra E Glória Do Senhor Empresários Ou Empregados Nosso Foco É Viver Para Honra E Glória Do Senhor E Nós Não Vamos Perder Esse Foco Porque Foi Isso Que Neemias Fez E Senhor Lá No Capítulo Oito Que Poderia Ser A Conclusão Das Nossas Histórias Aqui Nessa Manhã Quando As Portas Estão No Lugar Quando A Muralha Está Tampada Os Buracos Neemias Esdras E Os Outros Irmãos Trazem O Rolo E Começam Ler As Palavras Do Senhor Da Hora Que O Sol Nasce Até O Meio Dia Eles Leem A Palavra E Eles Explicam Para Quem Não Entende E Vem Um Choro Uma Comoção Sobre As Pessoas Porque Elas Entenderam Senhor Pai Eu Queria Pedir O Senhor Uma Comoção Sobre Nosso Povo Aqui Nessa Manhã Baseada No Entendimento Ainda Que Ela Não Se Traduz Em Choro Literal Senhor Mas Uma Comoção Na Alma Na Alma Senhor Porque Eles Entenderam Entenderam Senhor A Benção Do Recomeço A Benção Do Recomeço É um Novo Dia Senhor Na História De Eu Creio Nisso Na História De Muita Gente Aqui Nesse Lugar E Agora Quando Pegarmos O Pão Tomarmos O Cálice A Pedagogia Do Sacramento Da Ceia Do Senhor Venha Sobre Cada Um De Nós Isso Aqui Não Está Baseado Em Conceitos De Filosofia Em Princípios De Auto Ajuda Não Senhor A Nossa Base É Que Jesus Está Vivo Nosso Senhor Vive Reina Para Sempre Nos Ensina Nos Ama E Cria Divinas Conspirações Para Que A Gente Retorne Senhor Então Quando Nós Pegarmos O Pão E Tomarmos Do Cálice Seja Um Renovar Senhor Seja Um Pentecostes Aqui Na Vida Das Pessoas Seja Um Derramar Do Espírito Obrigado Senhor Obrigado Pelo Nosso Tempo De Comunhão Obrigado Pelo Tempo Na Palavra Obrigado Por Cada Irmão Com Quem O Senhor Falou Nós Oramos E Agradecemos No Nome De Jesus Você Diz Amém Agora Diz Um Amém Bem Forte Amém 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 Amém